As primas brutas como soja, milho, carnes e minério de ferro, elas tiveram reajuste de quase 70%, 67,9% nos últimos 12 meses. O arroz, 62%, óleo de soja chega a quase 100% de aumento e a carne bovina, 33,6%. São dados acumulados nos últimos 12 meses, como eu falei. Com os produtos, com os preços de produtos básicos nas alturas, a estimativa de inflação para 2020 também subiu e a gente vai ter esses números na próxima tela. O Banco Central prevê que o IPCA deve fechar o ano em 4,21%. E olha como essa projeção mudou, porque em agosto era de 1,63%. Vamos conversar então ao vivo com o repórter Tiago Américo, que passou por alguns supermercados hoje, deu uma olhada nos preços e vai fazer essa avaliação para a gente. Tiago, boa noite. Como é que o consumidor está recebendo essas informações, está percebendo essa inflação voltando com força? Olá, Márcio. Boa noite para você, boa noite para toda a audiência Prime Time. Nós passamos por alguns supermercados aqui de São Paulo. Nós estamos, neste momento, em um deles que fica na Zona Oeste. Conversamos com proprietários, também conversamos com clientes. E todos eles foram unânimes em dizer que o preço de certos alimentos, ou de quase todos os alimentos, sofreram reajuste nos últimos 12 meses. Muita reclamação para o preço do arroz, para os derivados da soja, para os derivados do milho. A gente sabe que a pesquisa que foi divulgada hoje fez aí um número arredondado de 68% de inflação desses alimentos. Outra alta foi percebida no número da cesta básica, uma alta de 25% e, mais uma vez, quem foi mais atingido foram os mais pobres, porque a classe média, os produtos também servidos para os mais ricos, sofreu uma inflação menor de 4%. Lembrando que existem fatores que determinaram esta realidade brasileira, como, por exemplo, o aumento do dólar, também a desvalorização da nossa moeda, houve uma desvalorização de 30% e a gente, aos poucos, por conta do pico da pandemia, a economia, a produtividade, o setor produtivo do Brasil vai começando a voltar àquele novo normal. Então, esses são os fatores principais, segundo os economistas. A projeção desses economistas é de que essa inflação chegue a 6% em maio do ano que vem, mas depois ela deve ficar entre 3,5% e 4,5% de inflação no Brasil, Márcio. Muito obrigado, Thiago Américo, falando ao vivo de São Paulo.